Sejam todos bem-vindos mais uma vez, muito bom reencontrá-los. Nós iniciamos hoje a terceira etapa do nosso curso, já mirando aí na nossa prova agora de dezembro. Estamos faltando três temas para que nós conversemos e estudemos. Os crimes contra a incolumidade pública, os crimes contra a fé pública e os crimes contra a paz pública. Nesta semana, queridos, hoje e quinta-feira, nós vamos estudar os crimes contra a incolumidade pública, a partir do artigo 250. Então esse é o nosso tema desta semana. Semana que vem, terça-feira é feriado, dia 2 de novembro, e aí no dia 4 de novembro nós vamos estudar os crimes contra a paz pública. E depois a gente avança para a última matéria, que são os crimes contra a fé pública. Então o nosso conteúdo está muito bem equilibrado, tranquilo, e assim nós vamos começar. Então essa semana, repito, hoje, quinta-feira, a gente vai conversar sobre os crimes contra a incolumidade pública, a partir do artigo 250. Então nós vamos no 250 em diante, exatamente do 250 até o artigo 285. Um aviso importante sobre essa unidade. Eu não vou ver com vocês todos os artigos. Nós vamos conversar sobre os principais. Então nós, desse universo aí, do artigo 250 ao artigo 285, nós vamos estudar juntos os principais artigos. Eu vou fazer uma separação para que nós conversemos sobre os principais. Na aula de hoje, nós vamos do artigo 250 ao artigo 259. A gente vai do 250 ao artigo 259. Na quinta-feira, a gente vai ver a outra parte, a outra metade dessa unidade. Todos os crimes que nós vamos conversar aqui são crimes que tem como objeto protegido, tem como objeto juridicamente protegido, a chamada incolumidade pública. Ou seja, o que se protege aqui é a coletividade. Então esses crimes são crimes muito interessantes, porque nós vamos perceber e ver que não são crimes que possuam uma vítima determinada. Nesses crimes eu não estou protegendo o fulano de tal. Eu não estou protegendo o cicrano. Eu estou protegendo aqui o coletivo. Eu estou protegendo aqui o social. Então todos eles são crimes que possuem essa visão. Então quando se fala em incolumidade pública, é o coletivo, é a sociedade como um todo que nós estamos protegendo. Hoje, como eu falei, nós vamos estudar o capítulo primeiro desse título, que são os crimes de perigo comum. Nós vamos conversar sobre os crimes de perigo comum. É isso que nós vamos tratar na aula de hoje. Então, esse é o foco. Quando a gente trabalha com os crimes definidos, tipificados como crimes contra a incolumidade pública, estamos a proteger a coletividade como um todo. estamos a proteger o coletivo. Não especificamente uma vítima, um indivíduo, mas sim o tecido social no sentido mais coletivo. Na aula de hoje, especificamente, a gente vai trabalhar com o artigo 250 ao 259, que todos eles estão inseridos aí nesse guarda-chuvas do capítulo primeiro, chamado dos crimes de perigo comum. esses crimes possuem algumas características que são interessantes. Pedro, Rafa, Heloísa. São crimes, primeiro, que possuem em si, como a gente vai perceber, uma natureza tipicamente subsidiária. O que é um crime subsidiário? O que é um crime com natureza subsidiária? É aquele crime que é utilizado, que eu irei tipificar quando eu não encontro um melhor. Então, eu uso um crime de natureza subsidiária quando eu não encontro uma tipificação mais específica. Vocês devem lembrar de uma regrinha que aprenderam lá atrás, no iniciozinho do curso de vocês, de que o especial prevalece sobre o geral. Isso vale para praticamente tudo no direito. Ou seja, se eu tenho uma norma mais específica, uma norma mais especial, ela prevalecerá sobre a norma geral. Se eu tenho um dispositivo legal que é mais específico, ele prevalece sobre o geral. Por exemplo, vocês aprenderam lá, em Penal 1, que se aquela situação, se aquela circunstância que é apresentada lá na parte geral do Código Penal como um agravante genérica, no caso concreto for trabalhada como a qualificadora, prevalecerá a qualificadora, porque é especial sobre o geral. Então, é dentro dessa perspectiva que nós vamos ter e construir essa ideia. Então, esses crimes são crimes tidos ou considerados como crimes de natureza subsidiária. Insisto, são crimes que eu uso e utilizo na falta de uma tipificação mais específica. Vocês já aprenderam, no semestre passado, outros exemplos disso. Vocês viram, por exemplo, o crime de constrangimento ilegal do artigo 146, que ele fala genericamente de empregar violência ou grave ameaça para obrigar alguém a fazer algo que ele não está por lei obrigado, ou deixar de fazer algo que ele pode fazer. Veja, é uma construção lá do crime de constrangimento ilegal muito genérica. Mas, se eu obrigo aquela pessoa a entregar-me o carro dele, eu vou responder por roubo, não por constrangimento ilegal, porque o roubo é mais específico. Então, esses crimes que nós vamos conversar hoje possuem essa natureza. São crimes de uso preponderantemente, essencialmente, subsidiário. Ou seja, eu uso e utilizo quando eu não visualizo ali uma possibilidade mais dirigida, mais específica de tipificação. Só para citar um exemplo, já que no primeiro dos crimes do nosso aula de hoje, que é o crime de incêndio, se eu verifico que, na verdade, aquele agente usou do fogo, usou daquele incêndio, mas para matar uma pessoa específica, imagina, por exemplo, Rafa, que eu incendiei a casa daquela pessoa com a intenção de matá-la. Eu vou responder lá pelo homicídio com emprego de fogo. Imagina que eu usei aquele incêndio como um elemento de terrorismo. Eu queria promover ali o terrorismo, vou aplicar a lei de terrorismo, com as suas características e etc. Então, a gente percebe aqui nesses crimes um uso claramente, tipicamente, subsidiário. Eu, repito, utilizo esse crime no momento em que eu não visualizo uma tipificação mais adequada, uma tipificação mais específica, uma tipificação mais centrada em relação a isso. Então, diz aí o artigo 250, causar incêndio expondo a perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem. Então, aqui nós temos um crime que se caracteriza por produzir, por gerar, por realizar esse incêndio. Aqui eu queria dois comentários importantes sobre esse crime, para que a gente possa entender. Sara, Mariana, Luiz... A gente vai perceber, na construção do artigo 250, uma lógica bem interessante. No caput, ele define o crime, o tipo penal principal, Rafa. E aqui, obviamente, nós vamos ler o artigo 250 na modalidade dolosa. A gente está lendo aí causar dolosamente incêndio. Ainda no artigo 250, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, ele traz uma série de situações onde ele aumenta a pena. Situações em que ele considera que se o incêndio for realizado naquele contexto, há uma necessidade de aumento da pena, de aumento dessa carga de sanção. E, ao final, a gente vai ver que ele também tipifica a conduta do incêndio culposo. Então, a gente percebe uma estrutura muito bem marcada. Ele define o crime na modalidade dolosa, ele define causas e aumento de pena, e ele define, ao final, que a conduta culposa também é criminosa. Por que eu estou destacando essa estrutura do artigo? Porque a gente vai perceber, Gabriel, que nos próximos crimes que nós vamos estudar em sequência, ele acaba reproduzindo essa estrutura. Ele acaba trazendo essa mesma estrutura. Então, ele estrutura o crime de incêndio e, daqui a pouco, ele vai renovando, efetivamente, essa mesma estrutura. Então, a gente percebe aqui uma intenção do legislador muito clara de alcançar, de albergar todas essas hipóteses. Define a conduta dolosa, define, efetivamente, as causas de aumento de pena, define a conduta culposa. Pode perguntar, Mariana. Fique à vontade. Professor, por licença. Quando eu li pela primeira vez esse artigo, me veio em mente a questão do incêndio por dólar eventual. Porque ele quer praticar naquele... Não que seja para machucar alguém, mas ele quer praticar o incêndio naquele ambiente, naquele local, mas tendo o risco de machucar uma família, de machucar alguém. Aí eu queria saber... Tipo só por vandalismo, Mariana? Sim, exatamente. Só por vandalismo. Queria saber se cabia. Cabe. Aí eu vou já até adiantar, Mariana, a tua pergunta é muito útil, muito legal. Eu vou adiantar, porque para todos os artigos que nós vamos estudar hoje, veja o que nos diz aqui o artigo 258. Se do crime doloso de perigo comum, e aí entram todos esses que nós estamos estudando, incêndio, explosão, todos esses, resulta lesão corporal de natureza grave. A pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Se resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta de metade, e se resulta morte, aplica-se a pena culminada a um homicídio culposo aumentada de um terço. Então veja, Mariana, que a tua pergunta é muito interessante, e o próprio código traz uma solução para ela. Então, se eu estou empregando, e aí eu vou voltar àquele raciocínio anterior, para a gente poder amarrar bem essa ideia. se eu estou empregando o fogo da forma que você colocou, estou incendiando ali uma casa, sem muito me preocupar se ela é habitada ou não, se pessoas frequentam aquela casa ou não, e eu acabo gerando a morte de alguém, ou mesmo, veja, lesão corporal, nós vamos aplicar aí a pena descrita no artigo 258. Ele responde por incêndio com uma pena dobrada. é diferente, aí eu vou aproveitar a tua pergunta para aprofundar um pouco mais, é diferente, Mariana, daquela situação anterior que eu falava agora há pouco, do agente ter a intenção consciente, deliberada, de incendiar aquela casa, visando efetivamente produzir a morte. Aí ele responderia lá pelo homicídio com emprego de fogo. Então, essa situação que você nos traz, o próprio código apresenta a solução. Ele continua respondendo pelo incêndio, repito, quando a gente caracterizar no caso concreto que o dolo, que a intenção, como bem colocou a Adriana, era um vândalo, aquela coisa do incêndio pelo incêndio, mas acabou produzindo um efeito além do próprio incêndio, o código nos manda aí aumentar a pena nesses termos do artigo 250. Então, aquele resultado morte produzido por este ato do agente não é irrelevante, nem é desconsiderado pelo direito. Ele vai receber essa pena aí do artigo 258. Tá bom, querida? Muito obrigado pela sua pergunta. Então, voltemos ao caput 250. Causar incêndio, expondo a perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio. A gente percebe que nós temos aqui no artigo 250 exatamente aquela ideia que eu falava a vocês agora na abertura da aula, do todo, né? Eu estou protegendo o todo, eu estou protegendo o coletivo. Então, até que ele fala na mesma frequência em vida, integridade física e patrimônio. Ele quer proteger o coletivo. E aí, no parágrafo primeiro, ele vai para aumentos de pena, situações em que ele imagina que se um incêndio é realizado nesse contexto, eu vou merecer um aumento de pena. Veja aí o que diz o parágrafo primeiro. As penas aumentam-se de um terço. Inciso primeiro. Se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio. Então, se eu estou ali incendiando para receber algum tipo de vantagem pecuniária, eu tenho o aumento de pena. Houve um caso no interior de São Paulo, há uns anos atrás, isso já tem alguns anos, de que a situação era a seguinte. Era um rapaz que tinha uma loja, tinha um comércio, Gabriela, que vendia equipamentos de anti-incêndio, extintores, alarmes, ele vendia esse tipo de equipamento. E ele começou a incendiar algumas casas vazias na cidade, alguns imóveis desocupados, Vitor, para criar um certo clima de que um incêndio pode acontecer, de que é perigoso o incêndio, e com isso incrementar as vendas da loja dele. É um exemplo que se encaixa realmente muito bem nesse inciso primeiro, ou seja, ele estava a provocar o incêndio para, de alguma maneira, receber ali um retorno, um retorno financeiro, um retorno monetário em relação àquilo. Exatamente, Luiz, o marketing até positivo, mas no direito péssimo, gostei, exatamente isso. A partir do inciso segundo, ele vai visualizar situações em que, em acontecendo o fato, ele vai ter um aumento de pena porque o incêndio foi provocado em locais específicos. Então, veja aí o que nos diz o inciso segundo. Se o incêndio é, um, em casa habitada ou destinada à habitação, lembro daquilo que eu já falei duas vezes, a intenção não é matar aquela pessoa, é uma casa que está habitada, eu lanço ali um foco de incêndio, mas eu não tenho uma intenção, o dolo, o ânimos específico de matá-la. Dois, em edifício público ou destinado ao uso público ou à obra de assistência social ou cultura. C, embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo. D, em estação ferroviária ou aeródromo. Só um aviso, uma explicação. O aeródromo é o nome técnico de aeroporto. Então, o aeródromo é o nome técnico correto de aeroporto. Por exemplo, um porta-aviões tecnicamente é chamado de navio aeródromo, porque ele contém ali, digamos, um aeroporto. Então, se eu incendeio uma estação ferroviária, um aeroporto, aqui, independentemente do porte do aeroporto, se é um aeroporto grande, se é um aeroporto regional, se é um aeroporto localizado numa pequena cidade, eu tenho essa causa de aumento de pena. Instaleiro, fábrica ou oficina, convenhamos, a linha F, o cara tem que ser um espírito sem luz muito pesado. Em depósito de explosivo, combustível inflamável. O cara não só está incendiando, como está incendiando um depósito de combustíveis. G, em poço petrolífero, e H, lavoura, pastagem, mato ou floresta. Um aviso em relação a essa linha H. Há um ou outro doutrinador que considera que essa linha H estaria ou teria sido tacitamente tacitamente revogada pela lei dos crimes ambientais. Esse não é o entendimento dominante na doutrina. Por quê? Porque a lei dos crimes ambientais, que traz algumas figuras de crimes ambientais, ela tem um uso específico. A lei dos crimes ambientais, ela vai ser utilizada em situações específicas. São áreas consideradas de proteção ambiental, áreas consideradas de atuação especificamente ambiental. Eu tenho aí, por exemplo, situações onde eu tenha, dentro desse cenário, florestas nacionais, parques estaduais. Então, não é qualquer incêndio e mata que vai ser levado lá para a lei dos crimes ambientais. A lei dos crimes ambientais, repito, para ser empregada, tem um uso, tem uma atuação específica, restrita, pontual. Eu vou utilizá-la dentro de algumas circunstâncias específicas próprias. Eu não trabalharei em qualquer situação. Deixa eu explicar isso de uma forma mais didática, de que uma aula quase em novembro, Pedro, exige. Não é tocar fogo em qualquer mata que vai ser um crime ambiental. Para que eu aplique a lei dos crimes ambientais, eu tenho que ter alguns pressupostos a serem observados. Então, por exemplo, se eu incendeio uma lavoura, se eu incendeio uma pastagem, uma mata no terreno baldio que existe ali naquela cidade, eu estou aqui no artigo 250. Não há que se falar em crimes ambientais. Repito, ele tem um uso específico. Então, e para finalizar o 250, veja o parágrafo segundo, se culposo o incêndio é pena de detenção de seis meses a dois anos. Ele faz aí uma redução significativa da pena. Então, olha a estrutura. Ele define o crime na modalidade dolosa, define as causas de aumento de pena e define o parágrafo segundo a modalidade culposa. A partir de agora, a gente vai perceber que ele vai aproveitar essa estrutura, Lívia, para os crimes seguintes. Rafa, eu costumo brincar, a Marianinha, que a partir de agora só muda a desgraça. A estrutura permanece a mesma. A gente vai falar agora de explosão, a gente vai falar agora de inundação, a gente vai falar agora de uso de gás tóxico. Então, a estrutura do crime continua a mesma, muda só a natureza para a desgraça. que eu estou provocando, ou seja, começo com incêndio e avanço para outras. Veja o que que nos diz aqui o artigo 251. Crime de explosão. Expor a perigo à vida, à integridade física, o patrimônio de outro, e veja, a mesma estrutura que ele usou lá no 250, vida, integridade física ou patrimônio, e aí ele avança. mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho, de dinamite ou de substância de efeitos análogos, pena reclusão de 3 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º, se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos, pena reclusão de 1 a 4 anos. Sofia, a Sofia pergunta ainda em relação aos 150. Professor, então para recair no parágrafo 2º precisa dos requisitos dos crimes ambientais. Não, Sofia. Os crimes ambientais, quer sejam dolosos, quer sejam culposos, previstos lá na lei dos crimes ambientais, eles têm um uso específico. Para que eu trabalhe com os crimes ambientais, a área que eu estou atuando tem que ser uma área com relevância ambiental, um parque nacional, uma área de proteção ambiental, um parque estadual, quer seja dolosa, quer seja culposa. O artigo 250 pode ser empregado quer na modalidade dolosa do caput, quer na modalidade culposa do parágrafo 2º, quando eu estou incendiando uma mata que não tem aquele componente ambiental. Uma produção, uma lavoura doméstica, uma mata num terreno baldio, por exemplo, um terreno abandonado ali da cidade. Então, o que faz a gente aplicar a lei dos crimes ambientais ou o artigo 250 não é necessariamente ser dolosa ou culposa a conduta. Em ambos os contextos, nós temos crimes dolosos e culposos. O que faz a gente usar o artigo 250, que é subsidiário, é mais geral, ou a lei dos crimes ambientais, que é mais específica, é exatamente a destinação dada àquele determinado tipo de bem, àquele determinado tipo de mata. se ele se encaixa nos conceitos dados de ambiente. Ana, pode ser, pode ser exatamente uma mata mais específica. Maria, eu vou repetir, até porque a gente já começou a ver o 251, eu ainda não concluí. Então, repito, o 251 traz aí o crime de explosão. A gente percebe que ele tem uma construção parecida com o 250, porque ele vai falar de qualquer maneira vida, integridade física ou patrimônio. Mas o que ele faz? Ele diz o seguinte, se eu produzo uma explosão ou simplesmente arremesso aquele instrumento explosivo ou eu apenas coloco aquele explosivo ali, eu estou praticando o crime. Vejam que aqui é importante porque ele faz uma separação. No caput, no caput do artigo 251, ele fala em substância explosiva, engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos. No parágrafo primeiro, ele fala em se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos. Preste atenção em uma explicação aqui. A dinamite ela é uma substância feita com base no chamado TNT. O TNT é o trinitrotolueno. Ele é uma substância derivada da nitroglicerina. Foi inventado inclusive o TNT ele é inventado por Alfred Nobel do Prêmio Nobel. Ele é o inventor do TNT. Tanto é que ele reserva os royalties disso exatamente para criar o Prêmio Nobel. Então, a dinamite ela é um produto, ela é uma substância repito, feita à base da nitroglicerina, mas ela tem uma diferença muito grande porque a nitroglicerina que é líquida no seu estado natural ela é extremamente instável. Então, se você tem um recipiente com nitroglicerina basta às vezes uma onda sonora se tiver um barulho muito intenso que produz ali uma onda sonora aquela nitroglicerina pode entrar pode explodir literalmente. O grande avanço na criação na invenção do TNT do trinitrotolueno que é o que dá a ensejo e cria a dinamite é que ele é estável então ele é um explosivo ele é feito apenas para ser um explosivo ele não tem uma outra utilização mas ele é muito estável por que é que o legislador penal usa essa distinção? Então veja ele coloca no caput que a pena é maior se o que eu estou utilizando é uma dinamite ou uma outra substância de efeitos análogos o que ele quer chamar o que ele quer definir o que ele quer dizer com substância de efeitos análogos ele quer nos dizer o seguinte se eu estou usando a dinamite ou qualquer outra substância feita especificamente para servir de explosivo ou seja a substância que eu estou utilizando é uma substância maiara que só serve como explosivo ela não tem uma outra utilidade ela não tem um outro uso aqui entra a própria dinamite entra um outro explosivo que é muito utilizado no ambiente militar que é o C4 que é um explosivo extremamente poderoso e ele é muito maleável ele tem uma consistência quase de uma massa de modelar ele é muito utilizado no emprego militar ou seja é uma substância que foi inventada foi desenvolvida que é fabricada apenas e tão somente para funcionar como explosivo ela não tem um outro uso se é essa substância que você está utilizando você está no caput agora se eu estou a utilizar uma substância outra que não foi feita para ser explosivo mas ela pode ter esse uso aí você estaria no parágrafo primeiro todos vocês devem se recordar uma cena que rodou o mundo há um ano e pouco atrás daquela explosão em Beirute no Líbano de um navio carregado de fertilizantes no porto de Beirute explodiu então o que era aquilo ali não eram explosivos aquela material aquela substância não foi feita para ser explosivo mas existem alguns fertilizantes agrícolas como outras substâncias porque por serem feitas a base de determinados nitratos e outros componentes químicos são extremamente explosivos e podem ser utilizadas para a fabricação de explosivos então aqui a gente percebe que o legislador faz uma distinção se a substância que eu estou empregando é explosiva ou seja ela foi construída idealizada inventada fabricada para ser um explosivo eu estou no caput se eu estou utilizando uma outra substância eu vou para o parágrafo primeiro e aí o Pedro diz o seguinte professor eu entendi certo apesar do nome do crime não precisa ocorrer explosão entendeu sim Pedro entendeu sim muito boa sua colocação veja que no parágrafo no caput ele fala em mediante explosão ou seja de fato ocorre a explosão ou arremesso ou simples colocação então por exemplo vocês viram agora no interior de São Paulo em Araraquara que foram realizadas ações de grupos criminosos em que eles arremessaram e colocaram diversos engenhos explosivos na cidade eles não explodiam a polícia conseguiu os identificar e os desativar aquilo e por si só já é crime ou seja mesmo não explodindo o simples fato de arremessar aquele dispositivo explosivo o simples fato de colocar aquele artifício aquele instrumento já representa crime exatamente pelo ponto que a Mariana bem identificou porque de qualquer maneira eu estou colocando em risco a vida a simples presença a simples existência daquela substância explosiva por si só já representa concretamente um risco concreto efetivo a vida o artigo 251 veja acaba por reproduzir aquela fórmula que nós vimos no artigo anterior veja aí no parágrafo segundo as penas aumentam-se de um terço se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo primeiro do artigo anterior ou é visada ou atingida qualquer das coisas enumeradas vencido segundo do mesmo parágrafo e o parágrafo terceiro no caso de culpa se a explosão é de dinamite ou substância de efeitos análogos pena de detenção de seis meses a dois anos nos demais casos é de detenção de três meses a um ano ele também tipifica o crime na modalidade culposa gerando a mesma diferenciação ou seja uma pena maior se eu estou empregando dinamite ou uma substância que é feita só para funcionar como explosivo ou se eu estou empregando uma substância outra que tem uma capacidade de explodir mas não é efetivamente uma substância nesse porte alguma dúvida até aqui o artigo 252 vai falar no crime de uso de gás tóxico ou asfixiante expor a perigo a vida a integridade física ou patrimônio de outrem usando de gás tóxico ou asfixiante reclusão de 1 a 4 anos e multa parágrafo único se o crime é culposo veja aquilo que eu falei agora há pouco muda a partir do artigo 251 em diante nós vamos mudar apenas a desgraça eu falei incêndio depois falei explosão agora uso efetivo do gás tóxico Sofia pode perguntar professor quando ele fala se foco em qualquer das hipóteses do artigo parágrafo 1 inciso 1 do artigo anterior é esse se o crime é cometido com o que ele já obter vantagem de reconhecer e proveito próprio a lei exato o que ele fez aqui Sofia foi preguiça o que ele teve foi preguiça para não reproduzir para não copiar tudo aquilo que ele já tinha falado no parágrafo 1 do 250 ele nos remete a ele é como se ele dissesse para não ter que para não ficar repetitivo e eu ter que repetir os mesmos dispositivos aplique a mesma coisa então por exemplo se aquela explosão é gerada num depósito de combustíveis se aquela explosão é gerada num aeroporto eu vou aplicar a mesma causa de aumento de pena que eu tenho lá no 250 é a mesma estrutura que eu tenho aqui repito parece brincadeira minha mas na verdade não é o legislador apenas por preguiça não quis reproduzir o mesmo dispositivo então é a mesma aplicação que você vai ter diante daquele cenário tá certo para você obrigado o artigo 253 será efetivamente definido pelo crime de fabrico fornecimento aquisição posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico ou asfixiante fabricar fornecer adquirir possuir ou transportar sem licença de autoridade substância ou engenho explosivo gás tóxico ou asfixiante ou material destinado à sua fabricação veja todos esses produtos eu vou tomar aqui como exemplo os explosivos para que eles sejam fabricados transportados comercializados em geral eles precisam ter autorizações do poder público por exemplo o caso específico dos explosivos dinamite e outras substâncias explosivas para que eu asfabrique eu vou precisar ter uma autorização do exército o exército ele fiscaliza desde a fabricação até a comercialização transporte até o emprego e uso dessas substâncias então o crime a mesma coisa para determinados gases que são gases especificamente perigosos gases que tem algum tipo de uso mais danoso então para que eu os fabrique comercialize o mesmo transporte eu tenho que ter permissões por exemplo o motorista do caminhão que leva explosivo que leva gás de determinada natureza ele tem um tipo de habilitação um tipo de CNH diferenciada ele tem que fazer um curso específico para transportar aquele tipo de material de substância exatamente eu volto aquele comentário da Mariana porque tem um risco coletivo tem um risco para a sociedade em geral veja aí o que que nos diz o artigo 254 causar inundação expondo a perigo a vida a integridade física ou o patrimônio de outrem pena reclusão de 3 a 6 anos e multa no caso de dolo de atenção de 6 meses a 2 anos aqui mais uma vez é eu causar a inundação mas ele esse crime ele está conectado com o seguinte eles dialogam entre si veja o que nos diz o 255 remover destruir ou inutilizar em prédio público em prédio próprio ou alheio expondo a perigo a vida a integridade física ou o patrimônio de outrem obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação então nos artigos 254 e 255 eu estou ali é claro Maria eu estou ali a produzir eu só avancei um pouco porque eu quero ver na verdade Maria esses dois juntos o 254 e o 255 eles dialogam eles têm uma conexão muito forte entre si por quê? no 254 eu estou provocando a inundação então imagina por exemplo que eu dolosamente rompo a parede de um açude rompo a parede de um dique que contém água rompo a parede ali crio ali por exemplo uma situação que naquela represa eu rompo aquela parede da represa para gerar a inundação aqui a gente volta aquela mesma temática de que há um risco comum eu não sei qual é o alcance que aquela inundação provocará já no 255 veja como são crimes próximos eu estou rompendo um obstáculo um de estou destruindo um obstáculo que poderia efetivamente impedir aquela inundação esses crimes aqui foram crimes inclusive que estão sendo apurados naquele no processo que foi inclusive recentemente anulado pelo STJ que apura aquela tragédia lá em Brumadinho porque ali você teve uma inundação e aqui quando a gente fala de inundação é importante que nós lembremos que não é só inundação de água é inundação de qualquer substância ali o que nós tivemos foi aqueles rejeitos de minério causaram aquela inundação que aí num efeito dominó atingiram rios atingiram outras reservas de água e acabaram causando um dano maior então dentre os crimes que ali são apurados um deles é exatamente o crime de inundação pela falha operacional que se teve ali há uma investigação em curso mas já se aponta aí para a ideia de que a forma que aquela represa que guardava ali rejeitos de minério foi acondicionada foi controlada foi fiscalizada foi falha foi falha e isso gerou esse tipo de situação então veja se eu produzo a inundação em si eu gero a inundação ou se eu destruo se eu danifico se eu inutilizo um determinado equipamento um determinado prédio uma determinada estrutura vamos imaginar que você dolosamente rompa uma barreira que segurava água ou que tinha por finalidade evitar que numa eventual cheia daquele rio a água atingisse outras localidades você estará também no âmbito do artigo 255 então eu estou criando a inundação 254 ou eu estou criando as condições para que venha existir uma inundação no caso por exemplo de uma cheia de um rio no caso de uma de uma fragilidade de algum tipo de represa de açude e etc mas a gente percebe no 254 e no 255 aquela mesma tônica dos anteriores eu não tenho como definir eu não tenho como indicar qual é o alcance dessa consequência eu não tenho como individualizar o alcance dessa determinada situação ele terá um alcance geral indefinido indeterminado repito como a Mariana tinha falado agora há pouco gerando esse risco esse perigo comum o 256 fala de causar desabamento ou desmoronamento expondo a perigo a vida a integridade física ou ao patrimônio de outrem também ele vai colocar aqui a modalidade culposa então aqui eu estou dolosamente no caput ou culposamente no parágrafo único produzindo aquele desmoronamento eu estou causando aquele desmoronamento quando ele fala aqui em desabamento ou desmoronamento Mayara pode ser de uma estrutura natural um barranco um morro uma montanha ou de uma estrutura artificial um prédio uma casa um galpão por exemplo é um dos crimes pelos quais são investigados aquelas pessoas engenheiros e outras pessoas no ambiente no contexto daquele prédio que desabou aquele edifício Andréia aquela tragédia terrível que nós tivemos recentemente completado na semana retrasada se eu não estiver enganado completamos dois anos daquela tragédia então aqui quando ele fala em desmoronamento ou desabamento eu estou falando tanto de estruturas naturais como de estruturas artificiais então se eu causo o desmoronamento de um barranco de um morro ou se eu causo o desabamento de uma de uma ponte ou de uma casa ou de um edifício ou de um galpão o crime é o mesmo lembrando sempre lembrando aquilo que nós falamos no início da aula se a minha intenção era gerar o desabamento daquele prédio porque eu queria matar especificamente as pessoas que ali estão eu vou responder por homicídio aqui eu estou criando uma situação repito de uso subsidiário de uso genérico onde pode haver aí eu volto aquela pergunta da Mariana pode haver a consequência morte essa consequência morte nós já vimos vai ter um peso na fixação da pena lá no artigo 258 mas efetivamente nós vamos ter um uso uma destinação mais genérica artigo 257 subtração ocultação ou inutilização de material de salvamento subtrair ocultar ou inutilizar por ocasião de incêndio inundação naufrágio ou desastre ou calamidade aparelho material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo de socorro ou salvamento ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza então então aqui eu não estou causando incêndio aqui eu não estou causando a inundação eu não estou causando o desabamento o que eu estou fazendo é destruindo é inutilizando equipamentos que são utilizados para prevenir essas situações para socorrer aquelas pessoas que eventualmente estejam em uma situação de risco por exemplo é muito comum em Minas Gerais sobretudo na região onde a mineração é muito forte a exemplo do que aconteceu em Mariana a exemplo do que aconteceu em Brumadinho onde há muitas represas de rejeitos de minérios e de outras naturezas é muito comum que sejam colocados dispositivos como sirenes como pequenos pontos de apoio como locais um pouco mais altos mais seguros para que no caso de uma emergência eu possa usar essas sirenes esses alarmes para avisar as pessoas ou elas tenham para onde se refugiar no caso de um acidente com aquelas represas isso também existe por exemplo em algumas áreas de risco no Rio de Janeiro e São Paulo sobretudo no Rio de Janeiro que é muito montanhoso tem muitas comunidades ali naqueles morros do rio existem sirenes existem equipamentos que servem como um alerta como um proteção com socorro imediato aquelas pessoas o crime do 257 existe não porque eu estou provocando incêndio não porque eu estou provocando a inulação mas eu estou inutilizando e destruindo estes equipamentos que de alguma maneira protegeriam ou criariam ali condições para que eu tivesse um melhor atendimento às vítimas aqui a gente de novo percebe eu não estou matando especificamente alguém eu não estou lesionando especificamente alguém mas quando eu inutilizo ou destruo um equipamento que poderia salvar aquela pessoa eu estou causando um risco coletivo um risco plural e o último dos artigos do dia é o artigo 259 difundir doença ou praga que possa causar dano na floresta plantação ou animais de utilidade pública aqui a mesma ressalva eu faço lá do artigo 250 quando ele fala que em floresta plantação ou animais de utilidade pública a gente tem que entender que esse crime do 259 tem um uso subsidiário se eu estou difundindo uma praga para destruir a lavoura do meu vizinho eu vou responder pelo crime de dano lá do artigo 163 se eu estou difundindo uma praga numa floresta nacional para destruir aquela floresta eu estou nos crimes ambientais da lei dos crimes ambientais então o artigo 259 ele tem um uso extremamente subsidiário eu vou utilizar salvo se não tivermos qualquer tipo de matéria ou de uso específico pode perguntar Mariana mas se uma legislação própria é professor os que tem legislação própria a gente usa os deles isso exato Mariana pode perguntar professor por exemplo os eleitores do Bolsonaro eles ficam falando que a China fez esse vírus né aquelas coisas negacionistas e eu queria saber se fosse verdade não é mas se fosse verdade eles se sustentariam nesse tipo de crime de difusão de doença ou praga se fosse verdade com todos os cis aí a gente vai ver que não no próximo aula exatamente depois de amanhã nós vamos ver crimes como epidemia difusão de epidemia que aí são voltados para humanos esse aqui veja que ele fala especificamente em floresta plantação e animais a gente vai ver na quinta-feira crimes voltados a humanos difusão de epidemia não uso de equipamentos que possam evitar epidemia e etc se em sendo verdade a gente teria mais facilidade de encaixá-los nos artigos da próxima aula Mariana tá certo obrigado só um minutinho que eu vou fazer aqui a chamada pode perguntar professor bom dia queria só perguntar com o senhor em relação a uma questão da V2 certo pode falar que na minha prova era a primeira questão mas parece que mistura né a prova do povo então vou falar como era a questão era uma que era descrever e ela falava em relação ao testemunho da mãe com o filho a mãe sabia que o filho tinha cometido crime mas o testemunho ela não contou e aí era pra saber se ele incidir naquele crime eu tô pegando que são artigos do crime na verdade a questão era uma questão mais aberta em que eu perguntava se ela praticava crime a princípio ela não pratica nenhum crime porque o crime de falso testemunho pressupõe como requisito fundamental como nós vimos o compromisso exatamente então as pessoas que são parentes do réu exatamente não irão prestar o compromisso exatamente aí eu boto exatamente isso professora disse que não comete o crime já que apesar de existir o crime de falso testemunho precisa do compromisso e segundo artigo 206 do CPP para ascendentes entre ascendentes e descendentes não se pode prestar o compromisso e aí na minha está duro com errada Sofia você não foi a única várias me mandaram mensagem ontem Heloísa e outros o que houve foi o seguinte para vocês entenderem quando vocês fazem a prova o sistema libera para mim a correção quando ele liberou as questões ele não liberou de todos vocês quando eu fui verificar ontem existiam aproximadamente 11 ou 12 alunos que só ontem apareceram para que eu corrigia para que eu corrigisse foi um erro de sistema eu já corrigi isso ontem à tarde então eu peço a todos vocês que revisem que revejam lá porque atualmente estão todos corrigidos se permanece esse erro me avise que eu vou verificar mas na verdade não é necessariamente que vocês erraram a questão é porque o sistema não me disponibilizou de imediato todas as provas para serem corrigidas tanto é que ontem quando eu algumas a Heloísa me mandou mensagem e outros me mandaram mensagem que eu entrei no sistema eu vi que algumas estavam pendentes de correção e aí eu as corrigi ontem por isso que ele deve ser atualizado talvez amanhã hoje ou amanhã você já consiga verificar isso né Gabriela é repito é porque o sistema gera leva um tempinho para ser atualizado eu sei eu acompanhei as mensagens de muitos de vocês ontem repito quando eu abri tinham 12 provas ainda como se eu não tivesse corrigido não é que estavam erradas estavam sem correção é diferente então eu já corrigi ontem mas fiquem absolutamente tranquilos que nenhum de vocês por óbvios será prejudicado é por isso que eu nem lancei as notas ainda eu estou esperando o sistema rodar novamente provavelmente vou lançar só no final dessa semana ou no começo da próxima até porque eu tenho até o dia 12 para fazer o lançamento para a gente não ter nenhum problema tá bom não fiquem absolutamente tranquilos em relação a isso mas ontem tinham 12 provas como se eu não as tivesse corrigido ainda bem que é isso professor porque a questão tem 2,5 pontos não, fica absolutamente tranquila fica absolutamente tranquila tudo bem obrigado professor queridos um bom dia para vocês fiquem bem nos encontramos epítulos na quinta-feira a gente vai concluir essa unidade vendo aí a continuação dos crimes contra a economidade pública tá bom até quinta obrigada obrigada pela aula professor obrigada querida obrigada tchau tchau